Oi galera, beijões aqui, mais um dia de vídeo com a cara de deboche Cara de deboche e a deboche E a mãe Aqui, ó Tudo bem, pessoal? Mais um dia de vídeo Hoje nós estamos... Hoje é domingo, né? E vocês vão dar um rolê aí com a família Melkits A gente tá indo pro Center Norte Aí eu tô fazendo a farra lá, da farra aí, ó Aí a mãe tem aí, ó Fiii! 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 Eu tô agora... Fiii! Ele é chico e internagem... Fiii! Fiii! Ele é chico e internagem... Fiii! Fiii! Fii! Fai... Fai, tem gritado de fundo, cara! Fai, mas eu não falto pra ele pela terms... Fai! Fai! Nossa! Olha você! Meu! Ela tá gravando. Ó, tá vendo, né? E aí, mãe? A Maite tá comendo o Burger King aí, ó. Vendo Burger King da Maite, ó. Ó lá, ó. Vai vendo aí, ó. Meus irmãos. Meus irmãos mais velhos atacando... Os... os nagues dela. Os nagues da menina. Os cavalos velhos. Tá no que não? Não dá pra passar. Ah, grande. E aí, galera, ó. É nóis. Imagina tudo. Ainda vai pra cima indigo, né? Ah, não. Pra vocês. Tia, me dá um lanche aí, tia. Tem que ir lá buscar mais... mais o frio. Mais nuggets. Nóis não, parou, tá bom lá. Só que é bom. O frio. E frio. Maitezinha arrasando na batata. A gente pediu um Burger King. Todo mundo comeu. Ela comeu, mas ela gostou muito, muito, muito da batata. Olha lá, olha lá, essa cabana. Olha aí, Rosa, ó. Uma boca, ela. Pega outro pra ela. Aqui, ó. Da Chao Pi. E olha aí, essa mãe também tem um alargador. Não, se não se separar, né? Tem um alargador. Tem um alargador. Agora tá sujeitinho. Vai, mãe. Aqui. Vai. Vai, vai. Vai. Ó a pessoa, gente. Tamo indo embora. O Anderson ali arrasando no sertanejão. Olha o meu cabelo a situação, gente. Eu não, né? Essa é a coisa do corpo. A Maitê arrancou meus alargadores. Olha isso. Perdi um, não sei onde tá. Olha o meu cabelo a situação. Peguei vento. Tudo que vocês imaginarem. Olha a Maitê aqui, ó. É. Sai de casa a princesa e volta a bruxa, né? Virando abóbora. Tô virando abóbora, hein? Virando abóbora. Não, não. Olha o piretinho aqui. Dá tchau, Pi. Agora a gente vai passar no mercado. Comprar umas coisinhas pra levar lá pra casa. Mas eu provavelmente não vou filmar. Mesmo porque eu vou ficar no carro com a Maitê, né? Que tá dormindo. E é isso, pessoal. Nosso domingo hoje foi esse. O rolezinho aqui no Center Norte. Tá bom? Um forte abraço. Deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Pra acompanhar nossa rotina. Um abração. Tchau, tchau.